E aí, outro trabalho belíssimo da Escola Centro Educacional Anchieta que é a banda de iniciação musical traz como madrinha da banda aluna Isabelle Maria Lima dos Santos a banda é regida pelo professor Paulo Costa esse é o mais novo projeto da visionária administradora do Centro Educacional Anchieta que prioriza formar seus próprios músicos para que a escola, tudo e todos que representem, que a representam tenha uma verdadeira essência de construção de talentos ser e valorizar os seus é um dos lemas da nação cinza e branca vamos aplaudir gente é um projeto de iniciação musical da Escola Centro Educacional Anchieta vamos aplaudir nossas crianças eu preciso muito empenho para aprender a tocar esses instrumentos e na sequência o Pelotão é um filme extraordinário quando portada a escolha deve estar certo ou ser gentil escolha-se gentil condição para os alunos a turma Felipe Vaiva e Leão Vila Porta e seus caros são amigatos e aí E aí, porque o momento de iniciação Você tá certo, você tá dando E aí, porque aqui já tá mandado 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 Tendo aqui a espelha do bairro para os alunos. Tendo aqui a gente, que é uma novidade de meus filhos, todos mais juntos em caixa. Vamos lá para o final de aí, Henrique Plyder. Tendo aqui a espelha do bairro para os alunos. Tendo aqui a espelha do bairro para os alunos. Tendo aqui a espelha do bairro para os alunos. Tendo aqui a espelha do bairro para os alunos.